Música Quando guerra, cataclismo, dor, peste, fome, varrem, matam, feitos, moscas, mulheres, homens, nisso lembramos aquilo que somos, mais coléricas, eternas hordas de deuses para moscas, breves homens, moscas e mulheres para as calendas de todos os feitos, para o sapo boi do tempo. Quero esticar minha língua até que te alcance e pare o teu coração um instante. Quero fisgar-te em meu visgo até que contemples, não é o que sou a questão, e sim, quando. Música